O Juca Kifur, ele esteve aqui, viu, professor, no DCM Dia Desses, ele contou que o senhor teve um encontro com o João Roberto Marinho, e que falou um pouco de regulação de mídia, e eu queria que o senhor contasse, realmente, esteve esse encontro, como foi essa conversa, o que o senhor sentiu, e se o senhor pode compartilhar com a gente um pouco dessa conversa. E eu queria também perguntar para o senhor, uma pergunta, para o senhor discorrer como quiser, o que o senhor acha dos posicionamentos atuais e da jornalista Miriam Leitão? Então, se o senhor puder responder essa pergunta bastante focada numa versão só, depois eu explico porquê. Bom, eu sempre, como ministro e prefeito, sempre visitei as redações e sempre visitei os grupos de comunicação, os grandes grupos de comunicação, porque eu sempre tive um dever de explicar as medidas que eu estava tomando, né? Então, eu fazia questão de explicar eu mesmo, não mandar recado, explicar eu mesmo as decisões que eu tomei, na educação, na frente da Prefeitura de São Paulo. Então, eu sempre tive um bom relacionamento com essas pessoas, sempre tive mesmo, sempre gozei, eu não diria de uma amizade, porque não seria próprio, né? Mas de um relacionamento civilizado. Sempre tive liberdade de, tanto de visitar, para falar de um assunto qualquer, de interesse, sempre de interesse público, evidentemente, quanto de pegar no telefone e ligar, quando não pudesse ir presencialmente. Numa dessas conversas, eu fiz questão de falar da regulação da mídia, porque é sempre um tabu falar disso no Brasil. É uma coisa que é um tabu. Agora, eles próprios estão querendo falar sobre isso, porque querem remover a cláusula de que grupos estrangeiros não podem comprar grupos brasileiros. Já há o interesse dessas famílias em vender os seus negócios. Porque está chegando no neto, no bisneto do fundador, e esses grupos familiares vão ficar inadministráveis. Então, a tendência é eles mudarem a Constituição para vender o negócio. E vão apurar mais dinheiro se puderem vender para mais gente. Quanto mais gente puder comprar, maior vai ser o preço de venda. Então, até eles agora estão querendo discutir isso. Mas, na época, não era isso que estava em pauta. Até porque eles entraram com uma ação judicial no Supremo para fechar os sites das agências internacionais. Fechar o Intercept, fechar a BBC Brasil, fechar o El País Brasil e o Intercept Brasil. Eles tinham a intenção de que o Supremo fechasse esses órgãos de comunicação. Vejam como eles são democráticos. Eles queriam fechar sites de notícias em língua portuguesa. Ou seja, o El País podia ter um site em espanhol. O outro podia ter em inglês. Mas em português, não. Tinha que ser. O negócio... O Supremo acho que nem julgou isso aí, de tão patético que é esse negócio. Nem julgou esse negócio. Muito bem. Eu fui explicar que o Brasil precisava de uma regulação. Qual regulação? A liberal. A regulação liberal. Que impede concentração de mídia nas mãos da mesma família. Que impede que a rádio da cidade, o jornal da cidade, a TV da cidade, seja do mesmo grupo econômico. Isso não é... De novo, não estamos falando aqui de socialismo, comunismo. Não é disso. Nós estamos falando da legislação americana, alemã, portuguesa, francesa, inglesa. E eu fui deixar claro para eles, como eu era coordenador do plano de governo e vim a ser o candidato a presidente, de que era disso que nós estávamos falando. De impedir a concentração de meios de comunicação nas mãos de poucas famílias do Brasil. Além disso, existe toda uma discussão sobre, por exemplo, se o partido político pode ter uma TV. Por exemplo, né? Então você tem a Record, o PN... Hoje eu não sei como chama mais o nome do partido do Edir Macedo. Tem a Record, o partido e a igreja. Tudo ali junto e misturado. Isso tem várias legislações que impedem a concentração de poder. Percebe? Você tem legislação que partido não pode ter, rádio e TV. Mesmo que indiretamente. Percebe? Então tem uma série de questões que precisam ser discutidas. Eu fui discutir isso. Eu fui levar ao conhecimento dessas pessoas todas que nós tínhamos que modernizar o Brasil. Foi disso que se tratou. Olha, é muito difícil falar de uma jornalista, né? De um jornalista. Eu acho muito complicado. Isso tem muito a ver com a tua pergunta original, né? Porque no Brasil você tem umas personalidades que estão em tudo, né? Estão na rádio, estão no jornal, estão na TV. São onipresentes nos meios de comunicação. Nós só estamos conversando sobre ela porque ela é uma espécie de alter ego do próprio contratante. É isso. É isso. Então você não tem diversidade. No lugar dela falar na CBN, na Globo... Você poderia ter cinco jornalistas com ideias diferentes falando sobre esses assuntos que ela cobre, entendeu? Seria mais plural. Aqui você tem um emprego cruzado, além da propriedade cruzada. É um negócio único no Brasil. Só tem aqui. Então você tem três ou quatro jornalistas que falam pelo país. A opinião deles é a opinião oficial do país. E não é só ela. Ela tem uns colegas também que falam pelo país. Então eles são... Isso tem opinião sobre tudo. É a mesma opinião desses quatro ou cinco. Não tem praticamente divergência nenhuma. Um levanta a bola pro outro cortar o tempo todo. E é esse o jornalismo da Globo. Até o Boni falou não é possível a Globo News. Não tem nenhuma pluralidade. O Boni falou isso. Ou seja, a menos que o Boni tenha virado petista. É uma crítica que deveria ser observada pela emissora. Pô, quer dizer que o Sérgio Artralha, Emílio Leitão, Merval Pereira, eles são a consciência do país? A consciência nacional? Pô, eles podem falar, mas não tem mais ninguém pra falar? São sempre os mesmos cinco caras que falam em tudo. No jornal, na rádio e na TV. Sobretudo, economia, política, cultura, tudo. É muito... Eu não assisto mais, pô. É insuportável. Você não tem confronto de opiniões. É sempre a mesma coisa. Faz 20 anos. Eu acho muito cansativo, inclusive, pra eles. Não sei como eles suportam isso. E não sei como eles suportam isso. Obrigado.